Agora te contar, inclusive, que Balneário Camboriú lançou o edital para obra de drenagem com o objetivo de evitar alagamentos na Praia Central. A Grace Zemel vai trazer os detalhes para a gente ao vivo. Bom dia, Grace. Oi, Lucas. Bom dia para você, para a Karina. Bom dia para você que está nos assistindo. Olha, é um importante projeto da cidade de Balneário Camboriú. Então, o edital para macro-drenagem aqui da Praia Central, onde estamos nesse momento, inclusive, foi lançado na segunda-feira dessa semana. A obra é um complemento à reurbanização da orla da praia, que foi alargada no ano de 2021. A licença ambiental de instalação da obra já foi publicada pelo Instituto do Meio Ambiente na última semana e com uma extensão de 2,4 quilômetros, a galeria de 3 metros de largura permite mitigar o problema de alagamento, ressacas e também de erosão da praia quando houver chuvas fortes. Então, esse é o objetivo dessa obra. Os dutos, então, serão conectados à drenagem que é existente na Avenida Atlântica e também com o rio Marambaia e sua bacia. O rio Marambaia que passa aqui, naquele ponto ali atrás. Então, justamente, os dutos serão conectados nesse local. E com isso, vai contribuir para o escoamento de drenagem dos bairros das Nações, Ariribá, Pioneiros e Centro. Depois de implantada essa macro-drenagem da praia, vai funcionar em conjunto com o canal do rio Marambaia e a macro-drenagem existente já na Avenida Atlântica. A previsão de conclusão é de 12 meses e a licitação publicada prevê um custo de execução de aproximadamente 12 milhões e mais 20 milhões de reais para a aquisição dos blocos de concretos pré-moldados. Então, agora a gente aguarda aí os próximos passos com o edital já publicado, então, nessa semana. Então, é uma importante obra, né? Que vai resolver esses problemas quando chove muito forte, que Balneário Camboriú enfrenta alguns problemas. Então, a tendência é que nessa obra de macro-drenagem isso seja resolvido. Agora, olha só, a gente está aqui na Praia Central de Balneário Camboriú. Nesse momento, olha só que imagem linda para vocês. Muitas pessoas, já que acordaram cedinho, costumam vir aqui na hora da praia, que agora está gigante, né? Depois de ter sido alargada. Então, o pessoal aproveita para caminhar, para fazer aquela meditação, passear com os animaizinhos. Agora, nesse momento, 7 horas e 5 minutos e o pessoal realmente acordando cedo para prestigiar esse lindo nascer do sol aqui em Balneário Camboriú. Devo para vocês aí no estúdio.